Olá pessoal, sejam bem-vindos à primeira edição do Simpósio Acadêmico de Biotecnologia. Eu me chamo Robson, sou graduando em Agronomia pela Universidade Federal Rural de Pernambuco na Unidade Acadêmica de Serra Talhada. Sou o monitor da disciplina de Número Geral e auxilio a professora Cássia Lima Silva Guzmão e junto a ela a gente realizou esse trabalho intitulado Estudos Cromossômicos em Espécies do Gênero de Eucléia, uma breve revisão. E estou aqui para apresentar esse trabalho para vocês. E antes de começar, gostaria de agradecer ao evento pela oportunidade de estar apresentando meu trabalho aqui para todos vocês. E vamos começar. Bom, o gênero de Eucléia, que é pertencente à família botânica fabaceae, possui aproximadamente 50 espécies catalogadas. Sendo que muitas dessas espécies são utilizadas tanto na medicina popular, seja como no tratamento de doenças da próstata, como também no tratamento de doenças dos rins. Além disso, algumas espécies também demonstram atividade anticancerígena, isso devido a proteínas que são encontradas em seus cimentos. Isso não em todas as espécies, mas algumas podem ser encontradas. A direita do vídeo, só para o nível de ilustração, mostra aqui a imagem de uma espécie, pertencente ao gênero, a diocléia glandiflora. Bom, quanto ao objetivo, devido ao crescente aumento de estudos, tanto farmacológicos como botânicos, direcionado ao gênero de eucléia, e também a sua relativa importância medicinal, o presente trabalho teve como objetivo realizar uma breve revisão, através da literatura, sobre o número e morfologia cromossômica das espécies pertencente ao gênero de Eucléia. Isso buscando retratar os principais estudos, descobertas e evoluções, todos direcionados às espécies pertencentes ao gênero de eucléia, que mais para frente a gente vai estar discutindo isso. Bom, iniciando a revisão, As primeiras contagens cromossômicas relacionadas às espécies do gênero de eucléia indicaram N igual a 11. Isso para as seguintes espécies. Diocléia glabra, Diocléia megacarpa, Diocléia violácea, Diocléia glandiflora, e Diocléia virgata. E também, posteriormente, uma contagem considerada equivocada de N igual a 12 para Diocléia boic. Bom, posteriormente foi indicado o número cromossômico 2N igual a 22 para Diocléia reflexo. A gente achou importante destacar nessa revisão que as contagens mais antigas, ou seja, os trabalhos mais antigos, não apontam o número cromossômico correto. Então, isso abre porta para novos estudos. Então, isso é algo importante para a gente destacar aqui na nossa revisão. que é uma porta para mais estudos e retratar melhor sobre a morfologia e sobre a citogenética das espécies pertencentes ao gênero Diocléia. Principalmente aquelas estudadas há muito tempo, além de que há várias espécies que ainda não foram estudadas, como eu vou estar destacando bastante aqui para vocês. Bom, só para nível de ilustração, trago aqui a imagem das espécies que eu falei anteriormente, que são elas Diocléia glabra, Diocléia megacarpa, Diocléia violacea, Diocléia glandiflora, Diocléia virgata, e Diocléia boic. Bom, vocês podem perceber que são espécies que são espécies bastante chamativas, com suas flores bastante coloridas, para um tom um pouco mais violeta, azul, rosa. Essas espécies têm flores bastante chamativas, bastante bonitas. Bom, continuando a revisão, em um estudo com 50 espécies do gênero Diocléia, presentes em diferentes populações naturais do estado do Pará, foram observadas diferenças significativas, isso tanto na morfologia, em tamanho, com a densação dos cromosônicos de algumas espécies do gênero Diocléia. Inclusive, com diferenças cromosônicas, uma mesma espécie em diferentes populações, e isso caracterizando uma variação interpopulacional. Bom, além disso, os mesmos autores responsáveis por essa pesquisa, ressaltam o número cromoçônico básico do gênero, sendo N igual a 11, e isso assemelhando as primeiras pesquisas citogenéticas. Então, essa teoria de N igual a 11 tem sido destacada desde o início das pesquisas e mantida até hoje, sendo reforçada para as espécies do gênero. Mas, como eu falei anteriormente, ainda assim são portas para ser estudadas. Ainda pode ser explorado mais isso em relação às espécies. Há poucos estudos citogenéticos que detalham bem as espécies do gênero Diocléia, como eu também já havia falado. Em uma pesquisa publicada em 2004, Diocléia virgata 2N igual a 22, exibiu padrão de banda heterogramática, CMA proximal ou pericentrimétrico positivo e DAP neutro. Isso é para todos os cromoçônicos, com exceção de um par que tinha uma banda terminal, possuindo cromocentros pequenos, cromato difuso e coloração leve. Bom, e já em outra pesquisa, que foi trabalhada com a subtribo Dioclenai, os resultados apontaram número cromossômico igual a N igual a 11 igual a 22 e com isso corroborando outros relatos para o gênero Diocléia. Mas, apesar disso, os autores ressaltam que em alguns casos pode ocorrer uma redução aneuplóide. Bom, chegando à conclusão do trabalho, essa revisão evidenciou que há poucas espécies do gênero Diocléia bem estudado citogeneticamente, como falei para dizer ao decorrer da apresentação, pois a maior parte dos estudos restringem a contagem do número cromossômico e relatando N igual a 11 ou 2N igual a 22, sendo que trata com considerado o número básico cromossômico X igual a N igual a 11. Bom, contudo, as espécies podem se diferenciar em relação à morfologia e padrão de bandeamento cromossômico. além disso, cabe a futuras pesquisas relacionadas a esse gênero buscar informações sobre espécies pouco estudadas e investigar se existe ou não outros números básicos. Bom, como esse gênero é um gênero bastante considerado grande, com aproximadamente 50 espécies e acredito que nem 10, 15% das espécies desse gênero foram estudadas citogeneticamente quanto a contagem cromossômica, eu acredito que há uma grande porta para novos estudos direcionados essas espécies que ainda não foram estudadas então é algo a ser considerado principalmente como um trabalho de revisão então acredito que fica aí essa consideração para novos trabalhos relacionados às demais espécies que ainda não foram estudadas desse gênero. Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção até aqui deixo aqui meu e-mail robsonrodrigues.a19 arroba gmail.com para que se alguém tem alguma dúvida possa entrar em contato que eu posso estar tirando aí agradecer mais uma vez ao evento pela oportunidade de estar apresentando o meu trabalho e é isso muito obrigado a todos tchau tchau